E aí, razoáveis? Hoje já é manhã, a gente saiu aqui do... acabou de sair do Rogue One, temos as primeiras impressões, não foi, entre os quatro aqui do Razão de Aspectos, não foi algo muito homogêneo. Teve gente que gostou mais do que outras pessoas gostaram menos. Deixa eu ouvir as primeiras impressões aqui. Vou começar do Anielo, que eu sei que não é dos entusiastas. É, não, eu não saí... não vou dizer que o filme é ruim, assim, é um filme... tem muito do charme dos Star Wars, e não tô falando só de fanservice, não, apesar de ter muitas cenas fanservice, tem toda uma... a identidade visual do filme tá ali, o... um personagem que vocês sabem quem aparece com Marcha Imperial e tudo, e assim, isso empolga bastante. Eu acho que o arco final do filme é excelente. Todo o arco final, o terceiro arco inteiro é muito bom, resgata muito da identidade visual dos episódios da trilogia original. Agora, o início, ele peca por a gente não conseguir se segurar em nenhum arco, e fica todo muito solto, muito atropelado. Tem uma barriga muito grande no meio do filme, que eles se arrastam um bocado, e... e assim, os personagens principais não são carismáticos, não nos prendem, a gente não se importa muito. Eu achei um filme mediano pra bom, melhor do que a trilogia do prequel, pior do que o episódio 7. Tá ali, um pouquinho desagradável, eu queria um pouco mais estarruoso, um pouquinho mais de... de charme. Fica um elogio para o modo como os personagens lidam com a força, que é muito bacana, mas no resto, faltou carisma. Maurício viu outro filme, peraí. Não, não, não. Vai pro Lucas também. Não, peraí que o Lucas vai falar primeiro. É, eu basicamente assino as palavras do Anielo. O filme, pra mim, ele é um pouco melhor do que o episódio 3, pra ver o quão decepcionado eu fiquei com o filme. A Felice Jones... Mas ele já comprou o ingresso pra amanhã, vai ver de novo. A Felice Jones tem momentos que ela tá completamente inexpressiva, isso abaixa muito a nota do filme, por ela ser a protagonista. É, o meio do filme é quase que intragável, assim, passar por aquela parte do filme foi muito difícil. O final recupera bastante. É, ele poderia... o filme, se o final continuasse na atuada do meio, ia ser nível episódio 2. É, o filme, ele respeita muita coisa de Star Wars, isso é bem legal. É, agrada os fãs em diversos momentos, mas desagrada... Finalmente, o ritmo do filme, pra mim, é um grande problema. É, tô bem decepcionado, bem decepcionado mesmo. A trilha, que era um, vamos dizer assim, uma suspeita de como o John Williams não tá na trilha, a trilha, ela tá num nível acima dos outros elementos, por exemplo. Então, a trilha é um ponto positivo. Não, eu dou ali um 3, 3,5 de cima. É, eu, do filme, do que eu achei do filme, tem um flair aqui atrás de meio, deixou-se criar, não só usar os temas antigos. É, da parte do visual, é, embora respeite-se mesmo, assim, a parte de, por exemplo, a tecnologia com cara de velha do episódio 4, cara de velha pra gente agora, do episódio 4, isso é respeitado, mas você nota que tem uma mão do diretor menos preocupada em respeitar o jeitão George Lucas, né, o diretor do filme, ele faz umas tomadas diferentes, nunca teve tão realista a questão militar ali, a questão dos equipamentos, das naves, você sente que elas estão, que elas existem mesmo, é uma coisa muito bacana. É, e quanto ao ritmo do filme que o pessoal falou, ele, pra mim, tem alguns problemas, eu me incomodei um pouco menos que eles, mas acho que é um pouco irregular, no início dão as corridas, depois dão uma parada maior, pra mim não me incomodou muito. E o arco final realmente espetacular, a cena final vai fazer os fãs levantar e bater palma, etc, é, porque, assim, tirar o fôlego, a cena final especificamente, o que mais que eu tenho pra falar do filme? As atuações, as atuações estão fracas, o melhor personagem do filme é um robô, né, o K2, o personagem mais humano, mais carismático do filme, o Diego Luna e a Felice Johnstone Irregulares, tem cenas muito fracas dos dois, e tem cenas bacanas, tem cenas que, e parabéns a Disney, porque deixou-se, deixou-se fazer um filme de guerra, é, nunca teve, nunca teve tanto guerra no Guerra nas Estrelas, quanto nesse filme. Maurício vai fechar aqui com os comentários dessa primeira live, vai ter um monte de briga depois, vocês vão ver. E nesse caso, Guerra nas Estrelas, literalmente, né, foi, 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 ao contrário do episódio de sete, que a guerra, 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 não tem guerra nenhuma, cada um que quiser, escreve a sua crítica. É, eu vi um filme, eu certamente vi um filme bem diferente, eu fui um dos que levantei aplaudindo no final. É, mas, assim, eu concordo que o filme tem algumas irregularidades no ritmo, mas, afora isso, eu, 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 eu discordo totalmente, eu acho que é um filme, é, que paradoxalmente, ele sai totalmente do tom de Star Wars e fica no tom de Star Wars ao mesmo tempo, né, isso é, 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 é um paradoxo, né, mas é, mas foi assim que eu me senti ao longo do filme todo, ele é um filme em que a rebelião vence, mas ele é um filme sombrio, no mesmo tom do, 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 do Império Contra-Ataca, nesse sentido, né, não é um filme feliz, necessariamente, né, apesar da feliz... O Império Contra-Ataca, o Império Contra-Ataca, o Império Contra-Ataca, o Império Não, então, eu sei, exatamente esse o ponto, aqui, a rebelião ganha e, ainda assim, o filme tem um tom sombrio muito forte e, principalmente, a, eu, eu acho que o fato de ele ser um filme totalmente fó, ele não teve nenhuma necessidade, nenhuma intenção, nada de tentar, de alguma forma, é, colocar uma formulazinha fácil de agradar o público, não, aqui o pau come mesmo, o filme é totalmente realista, é um filme de guerra, é um filme de ação muito bem dirigido, é, a montagem não tá, assim, realmente uma grande coisa, se eu tivesse que tirar ponto do filme, seria um pouquinho por isso, por causa do início, mas, é, quando a ação em si engrena, efetivamente, o filme fica espetacular, da metade do segundo lado pra frente e a sequência final toda, é um filme de guerra, assim, a cena de batalha, pra mim, é nível, é, 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 nível resgate de soldado Ryan, na minha opinião, fora o jeito que o filme fecha, que é pra fazer qualquer fã chorar de, de, de emoção, né, foi, foi, foi realmente muito impressionante, é, eu, eu particularmente, como, por causa do tom sombrio, eu acho esse filme melhor que o episódio 7, até agora, é, enfim, o episódio 7 também não, e também é um ótimo filme, mas eu achei o filme melhor que o episódio 7, de verdade, é, e eu gostei do, 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 do tom do filme, do pau comendo, da porrada comendo, e não tem medo de matar ninguém, não tem medo de fazer porra nenhuma, as coisas são feitas do jeito que uma guerra efetivamente é, isso sem contar também, umas coisinhas interessantes, é, é, do filme, que ele, ele introduz alguns conceitos novos, algumas armas que não tinham nos filmes anteriores, ou eu, pelo menos, estou muito desmemoriado, ou, o U-Wing, não tinha, tem naves e tem armas, né, tem naves e tem armas que não tinham, uma, uma categoria de Stormtroopers que não tinha, e uma coisa que, que ninguém aqui falou, mas é bom vocês prestarem atenção, e que me chamou muita atenção, existe agora, uma explicação de por que os Stormtroopers não acertavam os tiros, no episódio 4, existe, depois eu vou, eu vou botar na minha crítica escrita, que eu vou fazer a minha, vou fazer com spoiler, né, pra quem já viu, com aviso evidentemente, mas existe uma explicação, agora, graças a esse filme, de por que os Stormtroopers não acertavam os tiros do Luke Skywalker, ok? Nunca houve tanta precisão na galáxia, enfim, só pra retomar aqui uma coisa que o Daniel falou, a relação dos personagens com a força é muito bonita, porque não é uma coisa que, que tá garantida, digamos assim, a força é pra alguns, já é uma, uma lenda, pra outros, é uma relação muito íntima, mas que a pessoa não usa a força, não tem mais Jedi, acabou o Jedi, é, então isso é bem bacana. A gente vai ter, provavelmente, tema de mesa quadrada sobre isso, vai ter crítica escrita, talvez mais de um, pelo visto, se conseguem, conseguem, sigam a gente aqui, que a gente vai continuar falando de Rogue One pouco a pouco. Um grande abraço, boa noite a todos.